Crescido na Islândia, uma terra longe de guerras Mas serei um guerreiro, assim como meu pai também era Dedê, acertado, os Jusvigas queriam matá-lo Armaram pra ele, junto com um pano dosqueirado Tu vai tomar a frente pra todos proteger Você tem jovem e fraco, nada eu pude fazer Um ato de covardia que veio ao correr Na minha frente o meu pai morreu Onde o desespero a me preencher Por ter matado ele eu juro Mas queirá eu vou matar você Ele sempre foi uma pessoa boa E mesmo assim o mataram Seguindo você pra ter um duelo Hoje eu irei um ralo Não importa o que eu tenha que passar Por quantas pessoas você venha matar Pra poder, meu pai vingar Eu não vou parar Mas tantos duelos nunca consegui vencer Velha de maldito não se atrevar a morrer Não posso acreditar Ganou-te o que você fez Sem a vingança O que eu serei? Em busca de um lugar que ninguém nunca alcançou Algo deixado pra trás Como esperança Taquei a minha espada e a minha vingança Vamos todos juntos Construir vivendo Em busca de um lugar que ninguém nunca alcançou Algo deixado pra trás Como esperança Taquei a minha espada e a minha vingança Eu sou o teu afim Eu seria mudança Eu do meu objetivo e me torno meu escravo Mas com o tempo do menos a mania fica do meu lado Eu te abri muitas vidas Vocês vai irem por nada Calcador te proponho Eu seguirei pela paz E você seguirá pela espada Que há nenhum lugar onde não haja guerra Milândia será um lugar de vida No caminho podem ter algumas pedras Mas não me perderem pela minha família A mudança ainda está longe O futuro é algo que nós plantamos Com a força de todos Sei que logo alcançamos